Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre destinos e tipos de intercâmbio mais baratos pra você aí que tá pensando em estudar no exterior. Primeira coisa que eu preciso falar é que o que diferencia uma viagem turística somente de um intercâmbio é que durante o seu intercâmbio, além de turistar, conhecer um novo lugar, você também pode estudar e em alguns destinos estudar e trabalhar. Esses intercâmbios podem ser feitos a partir de duas semanas e é claro que esses intercâmbios de curta duração eles vão ser mais baratos do que intercâmbios um pouco maiores. Todo tipo de intercâmbio pede um investimento, seja ele um pouco menor ou não, mas é importante ter uma noção aí de que sim, a gente vai precisar desembolsar um pouco. Não é uma das coisas mais baratas, mas eu sempre falo que é um investimento em você mesmo. Acho que o mais legal de deixar bem claro aqui é que você precisa se planejar pra que isso aconteça e que os destinos que eu vou falar hoje são intercâmbios pra você aprender a língua inglesa, tá? Pra você aprender o inglês. Que na minha concepção e pelo que eu pesquiso e recebo de mensagem por aí é o que mais a galera vem buscando como primeira opção de ir pra fora. Claro que existe também opções de você aprender francês, espanhol e... Enfim, às vezes não aprender um idioma, mas aprender algum curso de teatro, gastronomia, arquitetura. Enfim, tem muita coisa. O intercâmbio pode ser uma experiência muito no seu fit, assim, perfeita pro que você tá buscando. Mas hoje eu vou falar sobre os intercâmbios pra aprender a língua inglesa. Uma coisa legal de ficar pouco tempo, até quatro semanas, de duas a quatro semanas é que você pode usar as suas férias de 30 dias que você tem todos os anos através do seu trabalho e investir em você durante as suas férias. Não é só uma viagem a lazer, mas você também vai aprender muito com essa viagem além de conhecer um novo lugar. Claro que você vai ter tempo pra turistar e tal, mas vai aprender alguma coisa nova com certeza. Já pra algum intercâmbio mais longo... Ah, Michelle, eu não quero ficar só 30 dias. Eu quero ficar um tempo lá fora mesmo. Um semestre, oito meses, nove meses, um ano. Existem alguns destinos incríveis que você pode estudar e trabalhar. Começando pelo primeiro, que é o intercâmbio de AuPair nos Estados Unidos. Eu fiz o AuPair nos Estados Unidos durante os anos de 2014 e 2015. Eu fiquei um ano e meio lá fora. O AuPair nada mais é do que você cuidar das crianças, da sua host family. Então você vai como babá. E a permanência mínima é de um ano. Então você tem garantido ali um ano do seu intercâmbio. Você precisa ter entre 18 e 26 anos pra trabalhar com o AuPair nos Estados Unidos. Não pode ter filhos, não pode ser casadas. Tem uma série de regrinhas que você precisa seguir. Aqui no canal tem mais de 60 vídeos falando só sobre esse tipo de intercâmbio. Mas é um intercâmbio muito barato. Eu lembro que eu fiz esse intercâmbio na época porque era o intercâmbio mais barato que eu encontrei. Porque eu realmente me identifiquei e encaixei em todos os pré-requisitos. Eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos de AuPair. Mas caso você não clique aqui agora, você pode depois procurar aqui no meu canal. Porque tem muita coisa passo a passo pra você entender tudo sobre esse intercâmbio. Você não precisa pagar suas passagens de ida ou volta. Porque essa despesa quem paga é a sua host family, a família que vai te receber. E você paga mais ou menos uma taxa só de 600 dólares, 650 dólares. O que atualmente dá 2.500, 2.700 reais, dependendo aí do dólar. Muito barato pra alguém que vai ficar tanto tempo fora. E o legal é que você é remunerada, né? Então você ganha uma bolsa de estudos de 500 dólares pra você estudar inglês durante o seu período como AuPair. E você também ganha 195.75 dólares por semana pra trabalhar até 45 horas na semana cuidando das crianças. Então eu tinha uma programação onde eu trabalhava, hoje eu estudava. Final de semana eu saia com as minhas amigas, fiz muitas amigas. Foi uma experiência muito legal. Então o intercâmbio de AuPair é com certeza um dos mais baratos pra quem quer passar um tempo mais longo fora do Brasil. Quer estudar e quer trabalhar. Um outro destino maravilhoso é a Irlanda, que eu também conheci. Mas eu visitei só por 30 dias e fiz um intercâmbio de 3 semanas na Irlanda. Se você ainda não viu, eu vou deixar também nos cards e na descrição. Essa playlist tá sensacional. Mas caso você não queira ficar só 3 meses estudando na Irlanda e queira fazer o intercâmbio mais longo que eles oferecem, que é o de 8 meses, dá pra fazer sim. Se você contrata um curso de 25 semanas, automaticamente com esse visto de estudante de 25 semanas, você consegue trabalhar no país. Por exemplo, eu não precisei de visto de estudante pra estudar durante 3 semanas lá. Automaticamente eu não podia trabalhar na Irlanda durante as 3 semanas que eu estudei. Mas caso você fique as 25 semanas, você pode aplicar sim pra que o seu visto de estudante também te permita a trabalhar. Você pode trabalhar 20 horas semanais durante os períodos de aula. Então durante as suas aulas você pode, por exemplo, estudar de manhã e trabalhar à tarde ou à noite. E durante as férias das aulas, ali algumas semanas em junho, julho e também ali no final do ano, dezembro, janeiro, você pode trabalhar 40 horas na semana. Então é o dobro de horas que você pode trabalhar comparando aqueles momentos onde você tá estudando. O salário mínimo na Irlanda é de mais ou menos 10 euros, entre 9 e 80, 10 euros. Então é uma grana bacana, mesmo que você trabalhe 20 horas semanais ou 40 horas semanais, dá pra juntar uma grana bem legal e fazer o seu dinheirinho por lá pra se manter, pra pagar suas contas, aluguel, na alimentação, até o bacana da Irlanda, porque como fica na Europa você consegue visitar outros países próximos. O voo lá, os voos internos, esses que são chamados low cost, como com a Ryanair, que é uma companhia aérea, podem chegar a tipo 10 dólares o trecho, 30 dólares o trecho pra ir pra outro país e voltar. Então é realmente muito barato, é um outro benefício de estudar na Irlanda. Pelo que eu tava vendo, um curso de 25 semanas, a média dele é 9.500 reais. Tem alguns sites de agências de intercâmbio onde eu entrei que é 12 mil, outros são 13 mil, chega até 16 mil. Isso vai depender da acomodação que você escolher, da escola que você escolher, porque tem algumas escolas que estão ranqueadas de uma forma melhor, então uma escola é mais reconhecida e ela vai ser um pouco mais cara, já uma escola não tão boa vai ser um pouco mais barata. Eu sempre falo pra você chegar no meio, porque não adianta você pegar uma escola tão ruim assim e aí pagar barato, só que não aprender nada de inglês, sabe? Tem muitas escolas abrindo em Dublin, principalmente, porque tem muita gente indo pra lá, então algumas escolas que nem seguem algumas diretrizes e algumas regras e acaba que as pessoas se frustram ao estudar nessas escolas que acaba que só tem brasileiro e aí ninguém acaba aprendendo inglês de fato. Então procura ali por uma média, por uma escola bem reconhecida e, enfim, com uma boa avaliação. Uma coisa bem importante que encarece um pouco esse intercâmbio é que você vai lá pagar os 9.500 reais, mas vai ficar nove meses na Europa, você vai conseguir trabalhar, então você talvez recupere esse dinheiro, aí tem as passagens, mais uns 3.000 reais e de volta, só que o que ferra um pouquinho é que você precisa comprovar 3.000 euros. A Irlanda só permite que você estude lá durante 25 semanas se você comprovar que você tem como se virar. Então esses 3.000 euros seriam pra, por exemplo, você se manter durante todo esse período. Tem gente que acaba trabalhando bastante, você pode renovar, já estando na Irlanda, você pode renovar mais duas vezes, então pode ficar lá quase até três anos trabalhando, enfim, se isso é o que você quer, eu acho que a Irlanda é um bom destino pra esse tipo de intercâmbio. Pode deixar o seu intercâmbio mais barato também se você escolher outras cidades da Irlanda que não seja Dublin. Dublin é a capital, mas cidades como Galway, Cork, que tem opções muito baratas, Limerick, tem várias outras cidades próximas que também tem a CVS universitário, algumas são mais locais, tem menos brasileiros, e aí você pode também pagar um pouco mais barato na sua escola e na sua acomodação, caso escolha alguma dessas outras opções. Dá pra trabalhar também na Nova Zelândia, Austrália e Malta, mas eu posso falar mais um pouco sobre isso, não que elas sejam baratas, baratas, mas eu posso falar mais sobre isso, sobre esses destinos pra você trabalhar enquanto estuda em outro vídeo. Se você gostou dessa ideia, deixa aqui nos comentários. Outros destinos que são ainda baratos pra nós brasileiros, pra fazer um intercâmbio e tal, mas não permitem que você trabalhe lá, é, por exemplo, Cape Town, a cidade do Cabo, na África do Sul, que é um destino que vem aí se popularizando entre os intercambistas, entre a galera que tá pesquisando sobre isso, porque é uma cidade jovem, é uma cidade diferente, alternativamente aberta pra muitas coisas, ela se popularizou e cresceu muito depois da Copa, ali em 2010, que a cidade sediou, né, a Copa, então tá tudo muito diferente, e o que os brasileiros gostam muito nesse destino é que a passagem pra lá acaba sendo um pouco barata, você consegue achar promoções de tipo 1.700 e de volta, isso é bem barato quando a gente fala de uma passagem internacional, só que a moeda da África do Sul é quatro vezes mais desvalorizada do que o real, então a gente acaba tendo vantagem sobre a moeda deles, o real vale bem mais lá, o que te ajuda muito a economizar durante o seu intercâmbio. Como eu falei, você não pode trabalhar lá fazendo um curso de inglês, mas você pode sim fazer um curso de inglês, tem escolas ótimas, além disso tem paisagens incríveis, a cidade é muito, tem muitos cafés, a cidade ela respira a cultura de muitas formas, ela tem uma história muito forte, então eu acho que é totalmente diferente desse Estados Unidos, Canadá e Irlanda que todo mundo fala, sabe, de intercâmbio, é algo realmente inovador e diferente, uma experiência que eu ainda quero ter, quero ainda visitar Cape Town, é mais uma opção aí para você considerar no seu intercâmbio, você, como eu falei, pode começar a estudar em Cape Town a partir de duas semanas, não tem problema algum. Outro lugar que está ficando super conhecido e reconhecido pelos brasileiros é a Ilha de Malta, uma ilhazinha que fica no sul da França, bem pequenininha, e lá você pode trabalhar em certas situações, tipo, você primeiro tem que comprar um curso de 14 semanas para daí aplicar o visto, enfim, mas caso você não queira trabalhar, só estudar em Malta, é uma outra opção legal também, porque lá a primeira língua é o Maltês, mas eles acabam utilizando mais o inglês, porque acaba que a ilha é muito turística, então tem pessoas do mundo todo, poucos brasileiros ainda, então vai ser bacana você estudar inglês lá, aprender o inglês, porque você vai falar o inglês dentro de sala de aula e fora também, por mais que tenha essa outra primeira língua no país, eles utilizam muito o inglês no cinema, no supermercado, em todos os lugares. A moeda lá é o euro, mas a galera fala que é muito mais barato do que outras cidades e países da Europa, como a Irlanda, ou então a França, enfim, é um país que acaba sendo mais barato. Curso e acomodação lá acabam sendo mais baratos, a única coisa que peça nesse tipo de intercâmbio é as passagens, porque Malta é um lugar muito pequenininho, não recebe muitos voos por dia, não são todos os aeroportos que vão direto para lá, então acaba que a passagem fica um pouco mais cara, mas é um lugar lindo, com praias paradisíacas, paisagens incríveis, é fazer um intercâmbio numa ilha, tipo, paradisíaca, assim, sabe? Se você gosta de praia, um clima parecido com o Brasil, Malta é uma boa opção, porque tem essa também, né, tem muita gente que fica pensando se vai fazer intercâmbio ou não porque não quer passar frio, mas aí, ó, Malta é uma opção, Malta, Cape Town são opções que você pode escolher e você vai passar o calor, vai aproveitar a praia, vai ser maravilhoso. Tem ainda os intercâmbios de voluntariado, né, que podem começar a partir de duas semanas até 12 semanas, não dá para você ficar tanto tempo lá fora, até porque o voluntariado tem uma outra proposta, enfim, você não vai aprender inglês de fato, mas você já tem que ter um inglês melhor, mas eles são sim intercâmbios mais baratos, a maioria dos intercâmbios voluntários, né, você paga ali uma taxa um pouco mais baixa, já vem incluso moradia e alimentação, mas você tem que acacar com vistos e passagens, enfim, como todo outro intercâmbio. Mas dá para voluntariar com crianças, com comunidade de forma geral, com animais, eu acho que é uma experiência muito bacana também, para quem já tem um inglês bom e não quer gastar tanto também no próximo intercâmbio e acabar ajudando alguém. Cada intercâmbio pode ser muito barato ou pode ser muito caro, depende da escola que você escolher, depende da acomodação que você escolher, quanto tempo você vai ficar, se você vai em alta temporada ou em baixa temporada para aquele país, a carga horária semanal que você vai estudar, se você vai estudar 15 horas por semana, 20 horas por semana, 35 horas por semana, tudo isso são coisas que você pode tirar e colocar no seu intercâmbio e ir fazendo esses orçamentos para ver qual vai ser o valor total disso, qual tipo de intercâmbio vai estar dentro do seu orçamento e tudo mais. Como eu disse, é um investimento, então a minha dica é você fazer orçamento com várias agências e ver realmente qual que é a mais barata, ver realmente qual e quais são os benefícios que uma entrega e a outra não entrega, tenta dar uma negociada com os caras, eles também estão interessados em vender, então é importante você fazer esses orçamentos e na minha opinião, se você já está investindo uma grana para passar um tempo fora, invista numa boa escola, a acomodação pode ser mais barata, pode ser um quarto dividido com, sei lá, 10 pessoas, tranquilo, mas agora a educação é principal e no intercâmbio é aquilo que é o assunto principal da experiência, sabe, então preze por uma boa escola, escolha por agência de intercâmbio que tenha uma boa fama, sabe, que tenha boas avaliações, que você de repente tem um amigo que já foi por ela ou algo nesse sentido, não vai na mais barata, naquela que oferece um pacote ridículo que tipo assim, parece que nem existe porque você pode se dar mal, mas essas eram as minhas dicas de hoje, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre intercâmbio, se você gosta desse assunto não esquece de deixar o seu like, se você também quiser outros vídeos sobre tipos de intercâmbio em um destino X, ou então países onde você pode trabalhar enquanto estuda, enfim, se você quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, não esquece de compartilhar esse vídeo no WhatsApp com algum amigo que queira fazer intercâmbio, com amigas aí que estejam se planejando, também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus